Você já teve a sensação de que algo estava errado com alguém, mas não conseguia descobrir exatamente o que era? Isso é muito comum quando interagimos com pessoas más, que nem sempre demonstram sua maldade, pois são mestres em se esconder. Mas, se você prestar atenção, os sinais estão lá, pequenos, sutis, mas extremamente perigosos. Hoje vamos descobrir os sinais de uma pessoa má, e se você estiver se relacionando com alguém assim, vai desmascará-la rapidamente. Quando uma pessoa má se apresenta, ela parece ser a personificação da gentileza. Cada gesto dela é calculado para te cativar, e cada palavra é meticulosamente escolhida para construir uma imagem perfeita. No começo você se sente sortudo por estar perto dessa alma tão atenciosa, mas, aos poucos, as coisas começam a desmoronar, criando uma situação muito incômoda. É como assistir a uma peça de teatro, onde o protagonista vai revelando camadas de falsidade, conforme o enredo avança. A pessoa má, muitas vezes, não se revela de imediato. Ela usa uma máscara para esconder sua verdadeira face. É justamente essa fachada de bondade que torna a descoberta tão dolorosa. No início, tudo parece um conto de fadas, mas, com o tempo, as rachaduras começam a aparecer. Pequenos gestos que antes pareciam carinhosos agora parecem calculados e frios. Essa máscara é usada como uma armadilha. Você pode até não perceber, mas está sendo manipulado e influenciado, sem ao menos se dar conta. E quando a verdade começa a vir à tona, quando o comportamento sombrio finalmente aparece, você já está preso demais para escapar facilmente. Mas o que acontece quando essa máscara começa a cair? Afinal, por quanto tempo alguém consegue sustentar uma farsa tão bem elaborada antes que a verdadeira essência venha à tona? Bom, imagine o seguinte cenário. Você está em uma conversa tranquila entre amigos, trocando risadas, e tudo parece leve, até que aquela pessoa, que inicialmente parecia tão amigável, lança um comentário disfarçado de brincadeira. Ah, claro, você sempre foi meio lerdo para essas coisas, né? As risadas continuam, mas algo no ar mudou. No começo, você pode até se convencer de que foi apenas uma piada inofensiva. Afinal, todos riram, não foi? Mas por que só você sentiu o golpe? A verdade é que a pessoa má muitas vezes encontra um prazer sutil, quase perverso, em humilhar os outros. Não de maneira escancarada, porque isso revelaria sua verdadeira natureza de forma muito óbvia. Ao invés disso, ela prefere envenenar aos poucos, com comentários que parecem inofensivos, mas que por dentro corroem a autoestima e o respeito alheio. Cada frase cortante é cuidadosamente inserida no momento certo, como uma faca sendo enfiada lentamente. O que torna tudo ainda mais sombrio é que essa pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Ela observa as reações com a precisão de um cirurgião, sempre buscando aquela pequena expressão de dor que você tenta esconder. Para ela, isso não é apenas uma vitória, é uma fonte de prazer. A humilhação, disfarçada de piada, se torna um jogo, onde as regras são simples. Faça com que a vítima duvide de si mesma, enquanto os outros riem e aplaudem, sem nem perceber o que está acontecendo. O que parecia apenas uma brincadeira, pode ser apenas o início de algo muito mais cruel. Imagine que você está numa conversa comum e tudo parece tranquilo, mas, sem perceber, começa a concordar com algo que, no fundo, não concorda. Suas opiniões, antes tão firmes, começam a se moldar aos desejos de outra pessoa, quase como se uma mão invisível estivesse lentamente guiando suas escolhas. Isso é o que a pessoa má faz de melhor. Manipular sem que você se dê conta. A manipulação, na sua forma mais sutil, é como uma corrente suave num rio calmo. Você não percebe que está sendo arrastado, mas, quando se dá conta, já está longe da margem. A pessoa má domina essa arte como um maestro conduzindo sua orquestra. Não há confrontos diretos, apenas um jogo psicológico cuidadoso, onde cada palavra e gesto é uma peça de um quebra-cabeça que você não sabia que estava montando. A ironia cruel desse tipo de manipulação é que, por fora, parece que você está no controle. Ela te elogia quando necessário, te apoia quando conveniente e faz você acreditar que suas decisões são suas, quando, na verdade, ela já escreveu o roteiro muito antes de você entrar em cena. Ela se torna uma presença constante, mas nunca direta o suficiente para despertar suspeitas. Quando menos espera, suas ações, suas escolhas e até mesmo seus pensamentos começam a refletir os interesses dessa pessoa. E o mais assustador é que, enquanto você acha que está construindo uma parceria, ela está erguendo um castelo onde só ela reina. Mas enquanto você tenta navegar pelas suas próprias decisões, começa a perceber que não está mais no comando. Nesse momento, a pessoa é pega em flagrante. As mentiras vêm à tona e os comportamentos tóxicos estão expostos. Qualquer pessoa decente, em uma situação assim, sentiria um mínimo de culpa, certo? Não com uma pessoa má. O que você vê diante de si é algo completamente diferente. Não há constrangimento, muito menos arrependimento. O que surge é um sorriso gelado, quase desdenhoso. E, se tiver sorte, um pedido de desculpas vazio, dito com a mesma sinceridade de uma criança ensaiando para uma peça escolar. A pessoa má não sente remorso. É como se ela estivesse imune às consequências de suas próprias ações. Para ela, os sentimentos alheios são meras ferramentas a serem manipuladas. Ela pode até se desculpar, mas há algo na entonação e nas palavras que escolhe, que soa falso, quase teatral. É como se o arrependimento fosse uma piada elaborada para seu próprio entretenimento. A ironia aqui é que, por trás de cada gesto irônico, ela se sente mais poderosa. A ausência de remorso revela algo muito mais profundo. A incapacidade de se importar verdadeiramente com os outros. Para ela, as pessoas são peças de um tabuleiro, movidas conforme sua vontade e descartadas quando não são mais úteis. Cada ato de crueldade e cada decisão egoísta é apenas um passo a mais em direção ao controle total. E isso levanta uma questão assustadora. Se essa pessoa não sente culpa ou empatia, até onde pode ir? O que a impede de tomar atitudes ainda mais ousadas? Essa frieza é um sinal claro de que o pior está por vir. Afinal, se alguém não tem consciência para frear suas próprias ações, ninguém pode detê-la. O caos que uma pessoa má cria é muito mais destruidor do que prédios em chamas ou desastres naturais. É o tipo de caos que corrói por dentro, invisível aos olhos, mas devastador para quem o sente. Ela não quer apenas machucar alguém, ela quer ver tudo ao redor desmoronar lentamente, como um castelo de cartas caindo peça por peça. E o mais inquietante, ela observa tudo de longe com aquele brilho de satisfação nos olhos como se estivesse assistindo a um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Ela se alimenta do caos. Cada briga que instiga, cada relacionamento que destrói, é um triunfo silencioso. Ela planta sementes de discórdia com a precisão de um jardineiro experiente, sabendo exatamente quando as regar para florescerem na hora certa. Dois amigos que se desentendem por um comentário mal colocado. Uma família que se separa por conta de um segredo revelado no momento exato. Tudo isso é parte do jogo para ela. E o que mais assusta é que, para quem não está prestando atenção, ela parece ser apenas uma espectadora inocente. Alguém que estava no lugar errado e na hora errada. Mas não se engane, tudo faz parte de um plano maior. Cada fragmento de caos é orquestrado para fortalecer o poder que ela exerce sobre os outros. Porque quando todos estão ocupados brigando entre si, ninguém presta atenção na verdadeira fonte do problema. E enquanto o caos se espalha, ela vai crescendo e se tornando cada vez mais forte. Esses são apenas alguns sinais de uma pessoa má. E se algo ficou claro, é que essas características podem ser profundamente sutis e perigosas. De uma máscara de bondade a um prazer diabólico na criação do caos, a pessoa má é mestre em disfarçar sua verdadeira natureza. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para se proteger e tomar o controle da própria vida. Se você achou útil essas informações e quer ficar por dentro de mais conteúdos que te ajudam a entender melhor a complexidade do comportamento humano, não deixe de se inscrever no canal. Se você já teve experiências com pessoas assim ou tem pensamentos sobre o tema, compartilhe nos comentários. Adoraria ouvir sua opinião. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.